Um motorista de ônibus, ele teve a moto furtada, próximo a gauchinha no Costa e Silva. Ele deixou a moto estacionada e foi trabalhar, que ele é motorista de ônibus, e ele foi dirigir o ônibus. Foi embora fazer o trabalho dele, ele é motorista de ônibus. Quando ele voltou, os bandidos tinham levado a moto dele. Betinho tem informações sobre este roubo dessa moto. Coloca aqui a matéria. O cidadão chegou para mais um dia de trabalho, motorista de ônibus, chegou na empresa lá de ônibus, deixou a motocicleta, motoista 250, moto nova 2021, deixou a moto lá. Quando retornou já para largar, por volta aí de 11h40 da noite, não encontrou mais a moto lá. E aí começou toda a perturbação e estresse. Estou passando por um constrangimento desde o dia 22 do 5 de 2024. O rastreamento, no momento, não está dando suporte ao que foi dito ao cliente. Aí a empresa falou que ia mandar uma equipe, só que essa equipe até agora não está demonstrando que realmente está sendo resolvido o problema. E eles estão alegando que o rastreamento foi tirado lá na empresa. Aí eu perguntei, esse deslocamento dessa moto, da empresa, aonde eles levaram. E até agora, sem resposta. Essa twist é cinza, mas ela é preta, com detalhes laranja. Placa RLS 1H78. Olha, é a moto RLS 1H78. Tinha um rastreador. Ele paga a mensalidade do rastreador. Ele paga. Não é? Eu conversei com o dono da empresa, que disse que pediu às câmaras e que vai tentar resolver. O cidadão aqui disse o seguinte, se não resolver, vai para a justiça. Eu conversei com o dono e disse a ele, rapaz, veja aí como é que pode fazer, não é? Porque é um trabalhador, pai de família. Ele pagava a mensalidade em dia, não estava nada atrasado. Ele chegou a dizer ao proprietário da empresa, do rastreador, que ele demorou a firmar. Passou quatro a cinco horas para poder informar. Só que o dono da moto disse o seguinte, Samuel, eu não tinha como informar, eu estava dirigindo. Eu não tenho como olhar o celular. Ele disse, pega o ônibus, sai para trabalhar, o motorista tem a carga horária, ele não pode estar dirigindo e olhando o celular, né? Então ele disse que quando encostou o ônibus na empresa e foi até a moto para ir para casa, a moto não estava mais. Aí ele disse que aí ele informou. Ele disse que a empresa alega que ele demorou a informar. Mas ele disse, como é que eu ia informar se eu estava dirigindo o ônibus? Então a gente espera que a empresa de rastreamento chegue a um bom senso com ele. Não é? Porque é melhor, olha, não há dinheiro que pague a paz. É melhor resolver a paz do que ir para a justiça, vai judicializar. E não é bom para ninguém. Não é isso? Então, vamos lá.